Bom, começando mais um vídeo Quanto tempo eu não apareço, né? Quanto tempo? Só faz só um dia Hoje cedo eu ia postar um vídeo, né? Eu tava fazendo um vídeo Aí o que que acontece? Eu fui dormir com o sol lá na mão Porque eu tava morrendo de sono, sério Eu tava mó cansado E o sono foi tão bom que, caraca Dormi tão bem que demorei a acordar Bom, galera, tá cansado de querer diamantes E não conseguir, tipo, recarregando Se você quer o Alok, dá tempo pra pegar esse passe novo Ou até o próximo, se você quiser Ou qualquer coisa, é só clicar no... Tô zoando, tô zoando Eu não vou fazer isso, não Mas enfim, galera, você tá cansado mesmo? Você quer, tipo, o Alok? Eu sei que quase todo mundo tem um Alok Mas tem muita gente que quer o passe Quer alguma coisa, mas hoje eu vou estar ensinando O principal pra vocês, que é formar diamantes Tá bom? Eu vou ensinar vocês Pegar muitos diamantes dentro do jogo Ah, e calma, antes, bora começar um vídeo Meio que legal aqui Vocês gostam que eu gasto diamante, né? Pode falar a verdade Bora começar o vídeo aqui Girando um novo evento Porque eu quero um novo emote Do... de PTK, né? Do Cristiano Ronaldo Eu quero muito esse emote Então bora lá Ó, eu vou conseguir pegar de primeira Quer ver? Não, não consegui Bora girar outra Caraca, mano Se eu ganhar só da última Eu vou ficar muito bravo Muito, muito, muito mesmo Ih, não Não ganhei nada ainda Quer ver? Eu vou pegar na última Pode ter certeza disso Rapaz, vou... Aí, ó, falei Ah, agora eu vou ter que pegar na última Caraca, mano Que azar, mano Pensei que eu ia girar de primeira Eu já ia ganhar Mas, enfim Vai valer a pena E eu já tava pensando nisso Porque sempre pego de última Eu quase não pego nada de primeira Então é isso, galera Peguei o novo emote Daí e tal Eu sei que vocês gostam Que... Sei lá Começa o vídeo meio que gastando diamante Vocês gostam de ver, né? Pra falar Então... Ô, bora fazer uma coisa legal? Vou tentar PTK assim Na frente de alguém Pera aí, eu vou achar uma partida Só pra ver se a pessoa faz amizade Aqui, achei um cara aqui, ó Ah, não, cara Galera, voltando aqui, né? Onde que nós estávamos? Onde que nós estávamos? Cadê o roteiro? Ah, é? Esqueci Eu não tenho roteiro Mas, enfim, galera Voltando Antes de eu começar a falar as coisas Eu tenho que explicar pra vocês O que é isso E... Quanto que vem E o que acontece Essas coisas Bom, esses presentes do lobby Vem em cada atualização Às vezes vem em eventos Que o jogo não atualiza Mas, geralmente Vem de um a dois meses Ah, não vou precisar mais nada Vou dar um exemplo É... O anterior dele que veio Foi um mês Quase há dois meses atrás Então é de um a três meses Que vem cada vez Isso do lobby Bom, cada atualização Vem com um nome Esse foi o portal misterioso Mas, pra mim É tudo Ivorezinha do lobby É tudo presente Bom, pra quem não sabe Como funciona isso É tipo um presentinho No lobby Que os players jogam Cada um ganha Eu acho que oito Eu não sei quanto que vem Dessa atualização Ou se tem algum evento Pra pegar Mas, quando realmente Geralmente, quando vem assim Vem pra coletar Fazer missão Pra trocar pro toque Mas, eu acho que esse Vem pra Só você coletando mesmo Bom, cada player Jogando isso no mapa Aí você vai tá lá Mas, tu tem que ser muito esperto Tu tem que correr lá Aí, tu ganha o ouro Ou diamantes Então, isso que é O presentinho do lobby Que todo mundo chama E o tempo dele que vem É esse Muita gente vai falar Tá bom, onde tá o bug? Bom, eu vou explicar pra vocês Quantos por dia Tu vai tá conseguindo Coletar diamantes Tá bom? Quantos macetes Tu vai tá fazendo Porque assim O bug funciona o quê? Você começar a quitar as partidas Mas é uma coisa muito rápida O ideal do jogo Era cada partida Cada um play Tipo, coletar Terminar a partida E jogar o jogo normal Só que o bug tá aí Você começa a quitar as partidas Eu sei que todo mundo sabe Mas uma coisa que as pessoas não sabem É quantos coletando por dia E quantos diamantes você consegue É Dá bastante diamante Então agora Eu vou tá explicando tudo pra vocês E só vai depender de vocês Tá bom? Do esforço de vocês E... É Vai depender Vai depender de você mesmo Olha, fazendo as contas Se você coletar Cada lobby Cada lobby que você entra Cada partida que você vai Se coletar 5 diamantes Se você for 50 partidas Você vai tá ganhando 250 diamantes Por dia É sério Não tô brincando E olha Cada partida Coletando só 5 Se você for 50 partidas Por dia Tu vai tá coletando 250 Aí É o dobro, né? Se você tá coletando 10 Tu vai tá ganhando 500 Depende da partida Depende da sua agilidade Aí tu fala Ah, tá bom Já entendi Mas vocês acham Que só tem benefício Porque isso aqui Que eu disse pra vocês É tipo um benefício Eu sei que vai tá ajudando Muita gente Que não tem diamantes Não tem condições Pode pegar o passe Várias coisas Mas E aí E o má benefício E aí Cês sabe Você quitando O lobby assim que acontece Será que dá ban também? Tô explicando agora pra vocês O primeiro benefício Que eu quero falar aqui pra vocês Que é muito importante Sabe o que é? É que seu KD Vai descer demais Tá bom? Vai descer muito Muito Seu KD Vai descer igual água Porque você vai tá quitando Da partida Pra quem não sabe O que é KD É quantos abates você faz Quantas partidas você joga Quantos boiás você dá Mas eu sei que pra muitas pessoas Isso não é importante Mas pra quem quer Por exemplo Entrar em um time profissional Muita gente repara em KD Mas aí vai de vocês O má benefício é isso Mas Eu acho que Eu não sei se tem lobby no jogo Eu não sei se tem algum modo no jogo Que não conta no perfil Mas enfim O má benefício é isso Seu KD vai tá descendo Bastante Eu sei que muita gente Não liga pra isso Mas Eu não posso deixar de falar isso em vídeo Não posso mesmo E é um ponto Muito importante Ah Mais uma coisa Que é muito importante Que muita gente também pergunta Em cada atualização Eu sempre falo pra vocês Bom Eu joguei bastante E eu sei qual modo Tá Liberando mais Presentinho no lobby Liberando Que tá jogando mais Presentinho no lobby Bom Dessa vez Na ranqueada Tá dando muito Tá bom Como sempre O clássico Não é tão movimentado Mas a ranqueada Sempre é muito movimentada Porque os plays Vai pra jogar sério Enfim Na solo Galera Na solo Tá dando demais Tá bom Eu fui duo também Mas duo Eu reparei que tá quase No mesmo nível da solo Mas eu não sei o motivo Solo joga mais Eu não sei se duo É Sei lá Só um Dos amigos joga Sabe Eu fico aguardando Mas solo é sem dó mesmo Solo todo mundo joga Sem ligar pra nada Sem ligar Tipo pra nada mesmo Em squad Em squad Eu vi que tá um pouco Movimentado Mas tá o mais fraquinho Que eu reparei Tá bom Pode ser que Foi o primeiro Cheque é hoje Ou foi ontem Que chegou Realmente eu não sei Mas o que tá mais Movimentado pra vocês Pegarem diamantes É na solo Tá bom Pode testar aqui Sabe que é a dica Uma coisa que todo mundo Pergunta Que eu quero tirar dúvida É se dá ban Tá bom Tem muita gente Que tem medo E galera Não dá ban não Tá bom Tem muita gente Em cada atualização Que faz isso Até hoje Tá com a conta aí Tá bom Então pode ficar tranquilo Pode formar seu diamante A vontade Tá bom Pode ficar de boa Que não dá ban A única coisa que acontece É que as vezes Se prejudica os plays Porque assim Muitas pessoas Inicia pra fazer isso E quando entrar na partida Fica com poucos jogadores Mas pra rankear Até que é legal Que as pessoas Vão ganhar bastante pontos Que antigamente Tu quitava né Aí prejudicava Mas hoje em dia É de boa Tá bom Então praticamente Tá tudo kit Você não leva ban Pode ficar despreocupado Tá bom Não leva ban Não leva Uma coisa que eu reparei Nessa atualização Que tá muito bugado o lobby É sério Tipo fica transportando sozinho Eu não sei o motivo Eu não entendo Eu não sei o porquê Sério Realmente Eu não sei Mas sempre quando inicia as partidas Eu não sei se é com vocês E toma bastante cuidado Que é o que Tem praticamente Parece que tem dois lobby Quando começa um Aí quando eu me aproximo De uma torre lá Que parece um negocinho Que tem poder Eu me transporto Pra outro lugar E eu não sei o motivo Eu não sei o porquê Realmente Aí não tem como Sair de lá Parece você ficar preso E eu não sei o porquê Você fica preso lá Enquanto as pessoas Tá lá do outro lado Jogando os prêmios Então toma muito cuidado Pra acontecer isso com você E você não conseguir Coletar quase nada No lobby Praticamente Nada Nada mesmo Nada Tá bom Cuidado Cuidado Enfim Eu tenho orgulho De dizer que Eu fui o primeiro A trazer isso Há mais ou menos Um ano Eu acho que Um ano Ou dois anos atrás Tinha feito isso no mapa E assim Não tinha ninguém Que falava sobre isso Aí quando apareceu no mapa Eu falei E se for pegar bastante diamantes Aqui tá nas partidas O que acontece Será que dá bom Aí eu fiz o meu primeiro vídeo Pode procurar aqui no meu canal Eu fui o primeiro A fazer isso O primeiro O primeiro Mas como eu disse Cada atualização trazendo Eu vou tá explicando pra vocês Ah galera Uma coisa muito importante Que eu esqueci de dizer Você pode guardar à vontade Tá bom Essa abrilhinha do lobby Lá tem um tempo Lá eu acho que Você fica muito tempo Acho que é meses Sei lá É muito 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 tempo Então pode ficar despreocupado Tá bom Se você for guardar Tem vezes que eu fico Até da outra atualização Atualizado Sabe Não o que vem dentro do jogo Mas da atualização antiga Que as vezes eu nem jogo no lobby Aí fica guardado Tá bom Então eu tinha que dizer isso Pode ficar despreocupado Se você não for jogar no mapa Vai tá Bem guardado Pra você Tá bom Vai ficar guardadinho Pode ficar de boa Se você não jogar no mapa Vai tá Lá no seu cofre Pô é Espero que deu pra tirar a dúvida Toda de vocês Tá bom E eu vou ter que tá ficando por aqui O vídeo tá ficando meio grande Muito obrigado Se você me ver até aqui Galera não esquece Tá bom Deixa o like Verifica que você deixou o like No final Tá bom Vai me ajudar demais E se você gostou do vídeo Se eu tô novo aqui Inscreve no canal Ativa o sininho Tá bom Que você vai receber Todos os vídeos que eu fazer A notificação Você vai tá por dentro de tudo Tá bom Então agora eu tenho que ficar por aqui Muito obrigado Te vejo no próximo vídeo